Olha a carruagem, tá ficando bonita, hein? Hã? Tá ficando bonita, não tá? Com certeza! E aí, meu tio? Olha o Dedé aí, ó. Aí, Dedé, olha pra cá. O Dedé tá mandando braço, ó, diretamente de Natal. É. Vai lá, vai pra lá também, Marquinho. Bora, todo mundo. Vai pra lá, Rodrigo. Não, vou nada. Você já tá na palavra. Viva aí, cara. Viva aí, meu amigo, Dedé. Ela vai puxinha ali, assim. Viu? Viva aí, cara. Viva aí, viva aí.